Se um dia partires a amarra, que te liga a terra mãe Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também Se és doze cordas trinando, solução, notas e preces Terás de cantar chorando Um fado que não conheces, não cantas sem dor sofrida Ninguém nasce já fadado, o fado da nossa vida É o que nos dá outro fado, e se tirasses do peito As fibras que a dor desgarra, por certo o que tinhas feito Com elas uma guitarra Não podes sofrer a sós, tens de crer nesta verdade Há sempre um fado na voz, quando o peito tem saudade Se um dia partires a amarra, que te liga a terra mãe Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também Se és doze cordas trinando, solução, notas e preces Terás de cantar chorando Um fado que não conheces, não cantas sem dor sofrida Ninguém nasce já fadado, o fado da nossa vida É o que nos dá outro fado E se tirasses do peito, as fibras que a dor desgarra Por certo o que tinhas feito, com elas uma guitarra Não podes sofrer a sós, tens de crer nesta verdade Há sempre um fado na voz, quando o peito tem saudade Se um dia partires a amarra, que te liga a terra mãe Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também Se és doze cordas trinando, solução, notas e preces Terás de cantar chorando, um fado que não conheces Não cantas sem dor sofrida, ninguém nasce já fadado O fado da nossa vida, é o que nos dá outro fado E se tirasses do peito, as fibras que a dor desgarra Por certo o que tinhas feito, com elas uma gritada Não podes sofrer a sós, tens de crer nesta verdade Há sempre um fado na voz, quando o peito tem saudade Não podes sofrer a sós, tens de crer nesta verdade Há sempre um fado na voz, quando o peito tem saudade Tchau, tchau